Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo quero trazer pra vocês uma pauta bem específica a situação de Luizito Soares como cobrador oficial de pênaltis do Grêmio. Por quê? Pedro Petrucci, repórter de Gaúcha Zero Hora, baita repórter desde a época de Pelotas, passando por Caxias e agora num trabalho maravilhoso em Gaúcha ZH, fez a seguinte matéria que tá na sua tela Os números de Luiz Soares em cobranças de pênaltis na carreira Aí ele até aponta ali que o Uruguai desperdiçou 3 das 4 cobranças no tempo regulamentar nesta temporada o que obviamente preocupa demais o torcedor gremista Só que eu quero repercutir com vocês algo que ele descobriu e eu faço questão de dar o crédito aqui porque foi uma pesquisa dele e eu resumi ela aqui mas se quiser tá lá na matéria em Gaúcha ZH os números dos Soares que falam, gritam muita coisa pra gente saber exatamente como é que foi a carreira dele sobre essa questão das penalidades Gente, vamos lá! Soares, primeira questão, ele tirando o período do Ajax, nunca foi o batedor oficial de pênaltis em nenhum lugar e a gente vai falar exatamente sobre isso, quer ver? No Nacional, quando ele surge, tinha um louco Abreu e o louco Abreu batia muito bem No Ajax, ele era o principal quando vai pra Holanda e tal naquele primeiro time pequeno da Holanda, depois no Ajax ele era o principal No Liverpool, tinha simplesmente o Steve Gerrard monstro, batia todas No Barcelona, Messi ou Neymar ele bateu dois só dois? Não, ele bateu mais, bem mais dois é no Liverpool, porque ele bate só dois No Barcelona, ele bate bem mais mas assim, tem Messi e Neymar que geralmente eram os batedores No Atlético de Madrid, aí sim ele dividia ele e o João Félix às vezes o Carrasco mas aí ele já virou um pouco mais protagonista mas mesmo assim, rodando, fazendo rodízio No Nacional, agora na volta o Felipe Carbacho estava na frente dele o próprio Carbacho era o batedor oficial e ele não e na seleção, tinha sempre Forlan que era o batedor principal quando Forlan sai, se aposenta fica o Cavani e ele até bateu um outro pênalti pela seleção, mas ele não era o principal então assim, a primeira questão o Soares nunca foi um batedor de pênaltis ele sempre foi um artilheiro que fazia muitos gols mas não necessariamente pênaltis a gente viu aqui no Grêmio ele tem 11 gols marcados que é um número bastante expressivo na temporada mas não consegue marcar muitos gols de pênaltis e aí vem a questão o aproveitamento dele é alto mas as cobranças são poucas vamos lá ele tem 67 pênaltis batidos na carreira se a gente for falar ele tem 18 anos de carreira dá 4 pênaltis por temporada na média não é um número altíssimo elevadíssimo dos 67 batidos 53 viraram gols e 14 ele errou dá 79% de aproveitamento ou seja o Soares é um cara que tem um aproveitamento altíssimo mas que não bate muitos pênaltis ele nunca foi um batedor oficial exceto no Ajax mas dificilmente foi batedor acho que essa fica a frase mais fácil então não é o perfil dele não é a característica é um jogadoraço todo mundo sabe e até por isso o Renato diz na coletiva ninguém vai discutir aqui a qualidade e o talento do Soares mas ele fala vamos ver vamos conversar e tal, tal, tal tá meio que na cara que o Renato vai dar uma preservada no Soares e Soares vamos fazer o seguinte deixa outro cara bater pra não ter risco e continuar fazendo seus gols aí e ajudando imensamente no ataque e é essa matéria que eu achei interessante trazer pra vocês o aproveitamento é alto 79% mas ele batia em média 4 pênaltis por temporada não era um negócio maluco e se a gente pegar eu acho que o mais importante é isso o Loco Abreu no Nacional o Gerard no Liverpool o Messi no Barça sabe no próprio Nacional agora na volta era o Carbacho na seleção tinha Forlan e Cavani ele nunca foi o batedor oficial não tem problema nenhum o Grêmio colocou ele tá numa fase ruim de 4 pênaltis errou 3 e acertou 1 acho que né só chega lá vai preservar ele e tudo certo ninguém vai perder prestígio o cara é maduro o suficiente eu não duvido nem que ele mesmo procure o Renato e fala assim pô professor vamos botar outro cara pra não tirar minha confiança porque mesmo sendo o Soares jogador de futebol precisa ter confiança e tudo mais achei bacana relatar isso pra gente entender o porquê que isso tá acontecendo porque a solução é super simples imagino que já no próximo jogo venha outro batedor o Cristaldo batia lá no time dele o Reinaldo quando voltar no São Paulo ele era o batedor de pênaltis sempre foi muito elogiado até ele errou agora na decisão contra o Pernambuco mas sempre foi muito elogiado por bater pênaltis enfim alternativas o Grêmio tem se inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos tchau